Querida amiga De mãos dadas passeando Eu acreditei Enquanto ele exome um dia Não sofras mais Ele não merece teu coração Que estava entregado A oferecer teu amor Sem um motivo ele te desprezou Diga por que Se eu daria minha vida por ele Nosso animais ele não quis saber Nem valorizar teus carinhos Teus beijos, tua paixão O que fazer? Sinto por dentro Estou morrendo de amor Mas só o tempo acalmará essa dor E encontrará a ilusão Que perdeu Você sabe bem Que ele nunca te amou Querida amiga Hoje começa um novo dia Deve ser forte Apagá-lo da sua vida Eu te agradeço Que me diga seus conselhos Mas eu sinto Que ele ainda está aqui dentro Deixe ali É impossível voltar atrás Não ficaram lembranças Porque lutar Ele não te quer Tudo vai passar Diga por que Se eu daria minha vida por ele Não chore mais Ele não quis saber Nem valorizar teus carinhos Teus beijos, tua paixão O que fazer? Sinto por dentro Estou morrendo de amor Mas só o tempo acalmará essa dor E encontrará a ilusão Que perdeu Você sabe bem Diga o porquê Se eu daria minha vida por ele Não chore mais Ele não quis saber